Rapaziada, deu ruim, aconteceu alguma coisa com o meu carro, tá saindo muita, mas muita, muita fumaça do motor dele Eu não sei o que aconteceu, pode ser que o motor tenha explodido, alguma coisa, eu tô morrendo de medo de levar o carro embora Bom, eu já liguei pro Bruno e o carro tá numa situação meio complicada Eu vou ligar o carro pra vocês verem o tanto de fumaça que ele tá saindo, mas eu vou ligar e vou desligar rápido Porque eu só quero mostrar, eu não quero que aconteça nada com o carro Pode ser que esteja dando falta de óleo, eu não sei o que aconteceu Como eu coloquei um radiador de óleo, eu não sei se ele tá vazando, pode ser que ele esteja vazando e acontecendo isso Eu rezo por tudo que seja mais sagrado que não esteja acontecendo isso, porque pode ser que estraga alguma coisa do carro dando falta de óleo Mas não tá dando falta de óleo no carro, isso é bom E mano, tá vindo uma chuva muito cabulosa e eu queria estar em casa pra não ter problema Eu vou ligar, se não sair fumaça, eu vou tentar ir embora, não era muito aconselhável, eu vou bem de boa Porque ficar aqui também é muito ruim Então... Olha o céu, né? Olha o céu Vai lá, vai Tá mais de boa agora, né? Tá saindo muita fumaça ainda, mano Olha lá, tá começando a sair mais O carro tá assim, não faço ideia do que tá acontecendo, mas tá fumaçando muito Eu tô com medo de ir embora e do carro dar ruim Mas ó, é muita fumaça A outra hora que eu liguei o carro, saiu muito mais Eu tenho uma foto da fumaça que saiu, se liga Tem outra foto saindo ali, ó E outra Foi muito mais, eu fiquei... Caramba, velho Eu fiquei muito assustado, eu não sei Eu vou esperar um pouco, ver se passa É melhor eu desligar o carro, porque ó Tá fumaçando demais o carro, não tem jeito Deu ruim de novo no Z, vai ter que ir for oficina de novo É, mano Tá saindo muita fumaça Parece até efeito de filme E aí, vai fazer o quê? Vai ter que esperar algum socorro, senão ferrou Bom, rapaziada, temos uma notícia bem triste aqui Não é culpa minha, tá? É... Foi problema do carro mesmo O que que acontece? Não sei se você acompanha já desde o início Não sei se você começou agora a acompanhar a história do carro Mas eu comprei esse carro e ele já tinha um motor zoado Aonde eu comprei um motor e falaram pra mim que tava bom E falei, ah, beleza, vamos trocar, tá tudo certo Sem problema nenhum Mas o que aconteceu? O motor antigo, ele tava com problema E eu tive que trocar o motor Porque era mais barato do que eu arrumar E o que acontece? Eu comprei esse motor E parece que esse motor, como o Bruno me disse Ele tá cansado Não é problema de radiador, não é problema de nada Parece que o motor já tava no seu limite ali Já tava, ó, pra morrer Provavelmente ele tá batendo bronzina Ou batendo biela Foi o que o Bruno me explicou Eu não manjo desse tipo de parte Mas o motor, ó, já era Provavelmente eu vou ter que devolver o motor pra quem eu comprei Porque ele já tava estragado E vamos ver o que que vai acontecer E eu vou ter que novamente caçar um novo motor pro Z E infelizmente eu tô bem triste Bem triste mesmo Porque eu ia envelopar o carro Eu ia arrumar ele aí E acabou dando bem ruim Bem ruim mesmo Tô bem chateado com isso que aconteceu Também eu fico um pouco chateado com vocês Da expectativa de envelopar o carro Provavelmente não vai ocorrer isso Porque como vocês tão vendo aí O motor tá morto E agora o Bruno falou Ó, toca pra casa O teu carro tem óleo Então ele vai queimar um pouquinho de óleo Vai sair pelo escape Mas pelo menos a gente vai pra casa, né? Vamos pra casa Motor deu ruim Tô bem chateado com isso Terceiro motor que dá ruim, né, mano? Terceiro motor que dá ruim Não, na moral Tá com praga esse bicho Tá E o pior é que Coloquei o body kit Coloquei tudo E agora vai ter que Tirar o motor e colocar outro Espero que dessa vez eu compre Eu acho que provavelmente Eu vou ver se eu encontro Um motor melhor Ou alguma coisa melhor Pra colocar nesse carro Porque Tá complicado Deu ruim de novo Tô chateado com isso Mas vamos pra casa aí Vamos pra casa E vamos ver o que a gente vai fazer Ei, você mesmo Vamos no Mac? Dieta Preciso afogar as mágoas No milkshake O milkshake não vai resolver Por duro Vai resolver você comprar um motor novo Coisa que você não tá fazendo Duas vezes comprou o motor usado E tá achando que vai dar certo Eu não vou comprar Vou comprar um novo agora O que? Motor zero É, Rui, vai Porque é o que você tinha que ter feito Pra mim, é Vou colocar um V8 no meu carro Que isso, cara Tô zoando Vou fazer esse novo Vamos no meu Mac Pelo menos Não pode Portugues Dieta Dá nada não Fala do Mac Dá sono Nuggets Mac chicken Então vou sozinho Cadê a chave? Que chave? Do teu carro Porque o meu Porque o meu eu não tenho Quanto que você teve? Durante alguns dias Portugues não quer andar Quando o meu carro se troca Acontece Não acontece Não acontece nem, cara Eu tô com azar Não, você tem que comprar um carro novo E deixar isso aí Pra tipo, fazer list Eu já falei pra você Eu vou fazer Quando o Portugues foi comprar o carro dele Por que que eu fico zoando ele? Porque quando o Portugues foi comprar o carro dele Eu falei Portugues tem que comprar o carro que anda Aí ele falou Não, meu carro vai andar Meu carro vai andar Eu falei Não vai andar Vai andar na oficina E foi dito e feito Não anda Ele tem que comprar um carro que anda Eu falei pra ele Compre primeiro um carro que anda Depois você compra um carro pra brincar E é isso que eu tô fazendo Eu comprei a Macedart E depois eu vou comprar um carro pra eu brincar Por isso mesmo Eu vou comprar o Z Comprei o Z Eu vou comprar outro carro E aí eu vou comprar outro pra brincar Você vai deixar onde esse cara? O cara tá achando que é boneco Aqui na garagem Ah, não cabe? Cabe Não cabe Cabe um em cima do outro Aí ninguém vai vir aqui visitar a gente, né? Aí grava seus vistos sozinhos de piscina Tô brincando Vai ter espaço pra todo mundo É Tá, então vamos tomar um milkshake Eu tô indo No Aua? No Aua Ou no McDonald's McDonald's, McDonald's, McDonald's Por que McDonald's? Porque daí eu já como Tô morrendo de fome também Por quê? Por que sim Vamos? Não come lá não, cara Então come aonde? Vai engordar Não faz sua vida não Tá, então vamos no Aua então No Aua engorda também Então não vamos Isso, vamos dormir Então tá, vamos dormir Depois eu vou no McDonald's Cadê tua chave? Tô indo Vou pegar essa chave Tchau, Edu Eu vou também Então vamos Tá, eu portei com um carro que anda Veja a diferença Pilota De como é andar sem medo dele parar na estrada De como é andar sem medo do ar-condicionado pifar De como é poder estacionar sem vazar Vamos pro McDonald's Exceto isso aqui, ó Isso aqui vaza E pode vazar à vontade Não tá sacanagem Não, esse aqui é espaçonave Não, eu queria falar não Mas isso aqui é irado Olha o tamanho do painelzão Vai daqui até lá Monstraço Olha Dá vontade até ter um Quer trocar pelo Z? Não é meu isso aqui, cara Que pena Não é meu se eu fosse Também não ia trocar Você ia fazer drift Não, não Pra que drift? Não posso ir pro mercado sem quebrar? Quebrar Porra Vamos pro Mac Nessa espaçonave aqui, ó Topzera demais Você é louco Cá estamos aqui em outro dia Não foi uma noite tão agradável pra mim Pelo menos no milkshake ali Deu pra tirar um pouquinho da tristeza Mas Andei conversando Andei vendo Tudinho pra explicar pra vocês O que aconteceu do carro Ainda falta mais algumas informações Que eu mandei pro Bruno Tô esperando me mandar Pra daí eu passar tudo certinho pra vocês O que que aconteceu O que que houve Vou te mostrar os áudios aí Que me mandaram As fotos que aconteceram aí Vou te mostrar o vídeo Da hora que eu liguei o carro Porque eu fiquei assustado Já saí gravando com o celular Pra perguntar o que que era Então eu vou explicar pra vocês E também depois disso Eu tive alguns planos Mudaram um pouquinho A minha ideia sobre o carro Vocês vão entender tudo Mas eu não vou falar muito sobre isso Eu vou explicar algumas coisas Que eu acho que pode ter acontecido E que tá acontecendo aí Vocês vão entender Bom, como eu falei pra vocês Eu tava esperando a informação do Bruno E ele me mandou aqui O que realmente aconteceu Com o meu motor Eu vou explicar tudo detalhado Porque quando aconteceu Eu fiquei um pouco assustado Eu queria ter gravado pra vocês Pra vocês também acompanhar Junto comigo o que aconteceu Mas eu não consegui Porque eu fiquei um pouquinho assustado Já fui perguntar pra alguém que sabia Bom, a realidade é o que? O motor morreu Sim, não vai ter conserto Não tem salvação Dá pra consertar Mas vai ficar muito mais caro Como eu falei pra vocês É mais barato você comprar um motor E colocar de novo Mas só que eu não sei Se eu tô afim de arriscar Comprar um motor E ter dor de cabeça novamente Como eu comecei a ser mais interessado Por drift Eu tenho contato com algumas pessoas E quando aconteceu isso Eu mandei pra elas Inclusive pro Bruno Que é o cara que atualmente Mexe no meu carro Que é o mecânico que mexe no meu carro Antes de alguém falar Não foi culpa dele Realmente foi culpa do motor É como se fosse um jogo de sorte De azar Porque é 50x50 Eu posso comprar o motor E ele pode dar bom pro resto da vida Como eu posso comprar o motor Então ele pode estragar Na primeira acelerada Então realmente É culpa do motor Não foi culpa dele Ele fez a instalação perfeita Tudo certinho Antes que o pessoal fale Ah foi culpa do mecânico Que ele não fez direito Não Então só pra esclarecer isso E não ter problema O primeiro áudio que ele mandou Foi esse Então galera Desculpa a demora aí Falei com o Portuga O óleo tá acima do mínimo Provavelmente abaixou Porque queimou pelo escapamento Vazou Chegou a vazar no meio Da junta do escapamento do carro O óleo A mancha que fez no chão Foi pelo escapamento Tudo indica que isso aí Quebrou canaleta de pistão Pelo barulho Por tudo Pelo vazamento de óleo Pela queima Pelo escapamento E tudo Provavelmente quebrou canaleta de pistão Esse carro aí Pelo barulho Tenho 90% de certeza Que foi isso Acontece Motor usado Comprado em junk Normalmente Corre esse risco Mas Lembravado que foi isso Motor Já é Então Basicamente o que ele quis dizer Motor já era Motor quebrou Ali a parte do pistão Que é a canaleta Eu não sei muito bem Mas é uma parte do motor Ali que faz com que O carro funcione É onde tem a queima de combustível Ali pra dar A potência pro carro Não sei se eu tô falando certo Mas provavelmente É ali onde a queima De combustível Quebrou Então eu tenho um carro Ou com 4 pistões Ou 5 pistões Eu não sei quantos pistões Quebraram ali Ou 3 quebraram Eu só tô só com 3 Porque quando eu fui andar Com o carro Eu senti uma perda de potência Sim Fui sair daqui de casa Pra ir no Walmart Senti uma perda de potência No motor Foi isso que aconteceu Eu não tinha força no carro Eu acelerava E o carro não tinha força Até então Mandei mensagem de hoje pra ele Ele me explicou algumas coisas E ele mandou Esse outro áudio aqui Falta de lubrificação de óleo Virou bronzina do motor Que vai no virabrequim Virou a bronzina dele Aí ele vai filmando Um barulho Quase parecido com o seu Só quem é mecânico Consegue entender A diferença dos barulhos Até por telefone Tipo O tempo do barulho É diferente Se você olhar o do Igor Do BR Clube Lá do primo dele Não sei do amigo dele Que estourou Aquilo ali foi falta De lubrificação de óleo Virou bronzina do motor Que vai no virabrequim Virou a bronzina dele Aí ele faz um barulho Mais constante Tipo Constante E não sai fumaça No escapamento Isso é falta de óleo Quando vira bronzina É falta de óleo Ela sobreaquece Porque ela não tem óleo Pra esfriar E aí ela funde No virabrequim E acaba quebrando ela Subirando Soltando Criando uma folga Várias coisas O que acontece Esse é um dos fatores Que estourou o motor Do Igor lá No seu caso Já é diferente Você estava andando Com o carro normal Vai dar partida E começou a sair Fumaça pelo escapamento Muita fumaça pelo escapamento Ou seja Ele estava jogando óleo Pra cima do cilindro Tá Pra dentro do pistão Pra cima do pistão Isso ele estava queimando No cilindro do cavela Com combustível Com tudo E saindo no escapamento O que aconteceu E pelo barulho Foi um ou dois cilindros Você vê que não é um barulho Constante É um barulho Que fica Uma velocidade um pouco maior Se você perceber Você escuta que o barulho É só em um cilindro Ou dois cilindros No máximo No seu carro O que acontece Provavelmente ele quebrou O canaleta de pistão Que a lateral do pistão Ele quebrou Isso acontece Quando tira de giro o carro Quando ele está muito cansado É muito comum Ele enrosca o anel E quebra A canaleta de pistão E aí o óleo Soca pra cima do pistão E vai ser queimado No escapamento Você pode reparar O barulho do seu carro Não é um barulho constante Não fica um Direto assim Você entendeu Você vê que tem uma pausa Entre um tempo do barulho E outro barulho Devagarzinho É bem perceptível Mas tem Resumo de tudo Ali A parte do pistão Quebrou A lateral dele E aí Onde passa o óleo Pra lubrificar Ela juntou Junto com a queima de combustível E está queimando o óleo Junto com o combustível Por isso que sai aquela fumaça Gigante Que apareceu no motor Inclusive Eu tenho aqui um vídeo De 13 segundos Que foi a hora que eu gravei Que eu liguei o carro E o motor começou a fazer barulho Se liga O carro tremendo todo Fazendo barulho blá 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 Dizendo que tá batendo o pistão ali realmente fiquei muito assustado, sério fiquei com medo de ir embora, do carro dar algum peripaque no meio do caminho, não sei e o pior é que tava vindo numa chuva muito forte, eu fiquei com medo também de ficar lá então tipo assim, deu um problema bem grande no carro bem grande no carro, vocês viram o barulho aí blá 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 é complicado, complicado inclusive também tem as fotos aqui Tipo, do óleo que escapou Ficou todo no chão A foto aqui, quando eu cheguei lá Eu já tirei a foto, vi aquela mancha de óleo Saindo, já tirei a foto na hora E aí eu liguei o carro, esperei um pouquinho Saí e pedi pro Rael tirar As fotos ali De como ficou no chão Ficou essa mancha inteira aqui que vocês estão vendo, mano Essa manchona gigante ali de óleo Praticamente o óleo todo ficou do meu carro ali no chão E aí depois tem as outras fotos Acho que vocês viram lá no começo lá Aquela fumaça saindo, que na hora que eu liguei Foi muita fumaça, fumaça, nossa Gigantesca a fumaça ali saindo Fiquei realmente com muito medo e já falei Mano, meu carro quebrou de novo E eu fiquei realmente muito chateado Bom, o Bruno falou ali que Aconteceu isso com o carro de um Do outro youtuber, que é o Igor Do BR Club, acompanho lá o trabalho dele Gosto muito dos vídeos de carro, então Comecei a acompanhar esse mundo do drift, curto muito Os vídeos dele lá, ele aconteceu de quebrar Um motor de um Z, mas parece que não foi Igual o meu, basicamente então O que aconteceu, vou Ter que comprar um motor novo Só que hoje de manhã Andei conversando com o Edu, o Edu deu algumas ideias Pra mim, deu algumas sugestões A primeira coisa que eu vou fazer vai ser Tentar arrumar o carro, de algum jeito Tentar arrumar o carro, mas Eu não vou falar o que eu vou fazer, porque Eu não sei se você acredita Mas eu acredito muito em Olho gordo, eu acredito muito Em pessoas desejando o seu mal e fica um ambiente Assim, de uma nuvem De desejo de ódio com você, que as coisas Dejam errado pra você, então Eu vou evitar falar o que Muitas coisas que eu vou fazer, eu vou Simplesmente só mostrar pra vocês Não vou criar muita expectativa em cima das coisas Quando eu estiver pronto eu mostro Não vou ficar revelando muitas coisas Vou falar assim mais o básico Não vou ficar falando, ó, vou fazer isso, isso, aquilo Eu vou falar, ó, tô pensando em fazer uma parada com o carro E pronto, porque Nesse tempo que eu andei construindo o meu carro Eu senti muito isso, sério Muita gente falando mal, muita gente desejando mal Então Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer É fazer quietinho Mostrar pra vocês quando eu estiver pronto Pra não acontecer esse tipo de coisa Porque Eu senti isso quando o carro Quando o carro quebrou Falei, mano É muita gente desejando mal Muita gente desejando coisa ruim E provavelmente foi isso Então Me senti um pouco mal por isso, sério Querendo fazer uma parada legal Compartilhar com vocês um sonho Aí Uma coisa que eu sempre quis fazer Foi Tunar um carro Deixar ele muito louco Porque Sempre joguei Need for Speed quando era criança E tinha Falei, mano Um dia eu ainda vou querer fazer isso Um dia eu vou deixar assim Meu carro vai ficar muito irado, velho Então Fiquei um pouco chateado Me senti assim Tipo Muita gente estava desejando que o carro quebrasse Que o carro voltasse pra Pra oficina Eu sei disso porque Eu leio comentários Eu leio Directs no Instagram Eu sei que às vezes não tenho tempo pra responder todo mundo Não consigo responder Mas você vê as pessoas falando mal As pessoas criticando Mas Isso é um aprendizado É uma forma de eu aprender Mudar algumas coisas É E tentar De alguma forma Superar isso aí Porque isso sempre vai existir Mesmo que eu fale pra vocês aí E tal Sempre vai existir Qualquer coisa na sua vida Sempre vai ter gente que vai desejar seu bem Sempre vai ter gente que vai desejar seu mal E aí você se agarrar Essas pessoas que desejam o seu bem E dar força pra você superar cada vez mais os obstáculos Que as pessoas vão apontar pra sua cara E falar que você não vai conseguir Fico feliz de ter chegado com o carro a esse ponto Muita gente desejou o bem Fazer com que o carro chegasse a esse nível aí Fico triste por não poder completar o projeto Mas de alguma forma eu vou levar pro envelopamento O carro ainda funciona Tô com menos alguns pistões Se quebrar, quebrou Mas eu vou tentar ver se eu envelopo ele Pelo menos pra ficar bonito Não sei quando que eu vou trocar o motor Não sei quando que eu vou começar esse projeto novo que eu tenho Eu tive uma ideia muito legal Eu vou revelar pra vocês na hora certa Então fica ligado aí Mas não vou falar mais nada Eu já tenho o que eu quero fazer Já andei falando com algumas pessoas O que que eu vou fazer Como eu vou fazer Aonde ele vai ser preparado Então eu já andei conversando com algumas pessoas O que que eu vou fazer com o carro Vocês vão ver logo logo aí O que que eu vou fazer com ele Aonde que ele vai ficar O que que vai acontecer com ele Se eu vou vender, se eu vou ficar Vocês vão saber mais pra frente aí Agora o que resta é trabalhar bastante Não ligar pra esses Pessoas que desejam o meu mal Ou que querem Que coisas ruins aconteçam comigo Acreditar que Coisas boas vão vir Que coisas melhores vão acontecer É... E bola pra frente Vamos aí começar Tudo de novo Mas vocês vão saber aí Tem dois projetinhos muito top Vocês vão curtir Provavelmente vocês vão curtir Eu tenho certeza disso Mas agora vamos ver O que que temos pra fazer hoje Ainda nem tomei banho Têm que dar uma banho Falei pra vocês que eu vou fazer Um treininho de piscina ali Ainda tem que treinar a piscina Ver o que que tem pra fazer Tem muita coisa pra arrumar aqui E a gente vai arrumar Fechou? Então eu espero que eu tenha Esclarecido a dúvida de vocês O que aconteceu com o carro Informei tudo certinho O que aconteceu hoje A partir de agora Como eu falei Eu vou fazer só isso Vou informar pra vocês Mostrar pra vocês O que tá acontecendo Agora não vou ficar revelando Muitas coisas Peço desculpa pra quem gosta De saber O que acontece Então Quem quiser saber mais um pouquinho Acompanha lá no Instagram Que lá no Instagram Eu posto o que eu tô fazendo No dia Então vocês vão ter um pouquinho De spoiler Se não Acompanha os vídeos aí Que vocês vão saber Fechou? Agora vamos ver O que temos pra fazer Tá uma bagunça, né? A gente vai ter que organizar tudo hoje? Vai Vamos ter que dar um jeitinho Isso aqui Aqueles ventiladores Vão ficar virados pra gente, né? Eu espero que sim, né? Que esse calor tá Ó, ventilador ali Parece que o pessoal Deu uma limpada aqui Mas a gente precisa arrumar isso aqui De algum jeito Partiu ir com estilo? Tá aqui? É Só vamos Vamos embora Já que tá calor, né? Esse carro tem uma opção aqui De gelar o banco O banco não vai ficar quente Então daqui a pouco Tá geladinho, ó Não fica aquela coisa De você estar no sol E chegar aqui Tá queimando Você liga aqui Daqui a pouco Tá geladinho o banco Ó, ontem não deu tempo De mostrar pra vocês O carro aqui É muito top Muito, muito top Pra você ter noção Ele tem aqui Dois DVDs Um aqui Que é o do painel Tá? Ele é todo digital O painel Eu posso usar o touch screen Eu posso mudar as opções É muito, muito irado E a gente tem um outro aqui Que é touch screen Então se eu clicar aqui, ó Eu posso mexer nele Muito irado Além disso, ó Aqui é touch pad, né? Que é aquele Que a gente pode mexer Então, ó Aí eu tô mexendo no painel Esse carro aqui é um sonho Eu queria ter um carro desse, mano Eu achei muito, muito, muito zica O que você achou desse carro? Mano, na moral É sinistro Agora, isso aqui fecha? Rapaz Não, não abre não Tá doido? Não, ó o tamanho disso aqui É, que é irado, é Tá muito sol, né? Até onde que vai? Nossa senhora Tô queimando aqui dentro Tá, agora vamos colocar de volta Porque realmente tá muito quente Eu concordo com você O sol, filho Tá passando o vidro E tá chegando quente aqui Tá, vai, 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 vai Deu um melhorado Então agora vamos ligar o ar-condicionado E vamos lá comprar umas mesas Pra poder organizar aquilo ali Que a gente precisa de espaço Bom, a gente veio aqui no Walmart Pra decidir algumas coisinhas E a principal coisa que a gente decidiu É colocar algumas mesas Pra liberar um pouco de espaço lá Por quê? Tem muita coisa no chão E tem muita coisa Que fica ocupando espaço Se a gente colocar umas mesas Dá pra colocar coisa embaixo Colocar coisa em cima E aí fica muito mais fácil Além disso O Edu vai se livrar daqueles fogos Se livrar não, né? Ele vai usar os fogos de artifício Que estão lá Pro 4 July E aí vai sobrar um pouco mais de espaço Então a gente decidiu fazer o quê? Pegar alguma dessas mesas aqui Que são relativamente grandes E colocar lá Pra gente organizar tudo A parte da garagem Preta ou branca? Você já tem uma preta, né? Não, mas branca suja muito Pega preta Essa daqui, ó Preta é o quê? 39? 34? Essa aqui mesmo Tá baratinha Manda a brasa aí Mais uma Duas? Vamos levar duas Duas dessa? Sim, duas dessa Aí tem bastante espaço Pra gente organizar Sim, é da minha altura 6 foot 6 feet? É Foot, né? Porque é pés, né? Fit é só um Melhorando em inglês, né? Tá ficando bom E você tá querendo Uma cadeirinha de criança ali, ó? Eu tava olhando aqui, né? É interessante, né? Pra gente deixar lá na piscina Quando vem as crianças de casa, né? Eu sabia que isso aqui é interessante Pra quando a gente tiver Lavando o carro Fazer alguma coisa Isso daí você Na hora de inserar, tá ligado? Ah, sim Pra poder subir e inserar É uma verdade Uma boa ideia Mas aí não é dar pro Edu pra ele comprar, né? Porque ele já deu a ideia Deu comprar as mesas pra organizar Tá olhando cadeira pra você Colocar no PC? Essa daqui não é boa não, tá? Ué, é de couro? Não, ela parece confortável Mas a melhor de todas É cadeira gamer Por quê? Porque ela vai chegar Uma hora que ela quebra Eu já tive cadeira assim Ela quebra uma hora Então deixa quieto Quero uma gamer Vou botar umas dessas aqui No balcão lá da cozinha, tá ligado? É uma boa, hein? Enquanto tiver dinheiro Eu vou comprar uma dessas aí Que isso! Se eu ver esse cara Olha só Quem te viu, quem te vê, né? As crianças estão crescendo Que bonito Bom, então agora vamos rapidão Porque o mercado tá lotado Tá mesmo, tá cheio Tá calor demais hoje Provavelmente a gente vai demorar Um tempinho na fila Uma boa hora então Ó, já estamos aqui nos trabalhos Estamos limpando um pouquinho Do espaço Pra colocar em cima das mesas A gente vai tentar trazer essa mesa Pro canto ali Organizar essa parte Ver essa questão dos fogos aqui Porque tem o barco do Edu Que a gente tem que mover ele daqui Tem as paradas ali nos cantos Mas tem que dar um jeito Pra isso aqui ficar organizado Né? Isso daqui não é nada fácil de mover É E pode vir Não pode por ali Que tá tudo molhado ainda Também tem essa Então vamos lá Vamos ver se a gente consegue mexer Pelo menos isso aí, ó Vambora Ficou por enquanto assim Porque esses fogos vão ser utilizados Aí depois a gente vai pegar essa mesa Mas por enquanto a gente deixou assim Pra ter um pouco mais de espaço Dá pra colocar mais coisas aqui, ó Agora tem até um espaço mais livre A gente tinha que dar um jeito Colocar esse barco em algum canto Que ele ficasse mais no canto Vou botar no lago É, dá pra gente usar qualquer dia pra pescar É, dá pra deixar ele Não dá pra deixar ele tipo lá atrás, não? Não Dá problema? Pode dar problema Bom, mas assim já ficou um pouco melhor, né? Tá mais organizado Mais de boa Tem mais espaço Mas provavelmente o que eu quero fazer Colocar essa mesinha aqui Deixar todos os produtos de lavar carro Macaco, essas coisas Tudo aqui organizado Vou fazer um estúdio na garagem Na IP, Pedro, aqui, tá ligado? Também dá pra fazer Só lembra aqui, ó Aqui é a coisa verde, não é? É Olha o outro ali, ó Passando na polícia Aí você imagina aqui atrás, pô Um monte de figura e action, tá ligado? Só botar a foto do cenário dele aqui Corta Vamos pra próxima edição Que essa cena tá muito ruim Olha o outro que você achando ali Ficar sem noção Bom Eu sou o diretor aqui Dá licença Vou deixar você dirigir o seu filme Eu vou lá pra piscina que eu mereço Também vou, partiu Refrescar um pouquinho, Paulinho Se refresca aí, mano Como é que tá o pato? Tá bem Você vai ficar só olhando? Eu vou entrar Nossa, você tá muito boa Mas tá gelado Se tivesse mijado, tava quentinho Faz tempo já Não dá nada não Tem filtro na piscina Meu celular pode funcionar Você tá zoando? Tipo, eu tô tentando ligar Fica na moçãzinha e por volta Tenta, para Tenta, para Você deixou cair dentro da água? É, eu coloquei dentro da água Era pra funcionar Então banho com ele de boa Conselho Nunca use iPhone na água Dá problema Quer colocar o seu aí pra testar? Tô feio, suave Eu tenho Apple Card Vou pular 40 dólares pra arrumar Ah, é verdade Quer dizer, pode te dar outra, né? Eles vão me dar outra Se tem que estragar Bom, mas eu vou entrar aqui Porque tá calor demais Eu vou abrir tá refrescante Quer pra chique? Não, quer ficar dentro da água Tá gostoso Tá bom demais, né? Tá bom pra caramba aqui dentro Mas só faltava E nem bater de óculos Mas é isso, gente Mostrei pra vocês O que aconteceu com o meu carro Como eu falei Vem novos projetos por aí Mas vou deixar em off Por enquanto Vou mostrar pra vocês Na hora certa E é isso Se você curtiu o vídeo aí Deixa o like Se você quer ver os novos projetos Do Zê também Deixa o like pra nós Não se esqueça de se inscrever no canal Agora eu vou ficar me refrescando aqui Que eu mereço um pouquinho Eu vou ir honesto Um forte abraço Falou E fui